O feriado de Ano Novo teve queda de cerca de 25% no número de mortes nas rodovias federais que cortam o estado de Minas Gerais. Ainda assim, 56 pessoas morreram. O número de acidentes graves e feridos também diminuiu. Houve 725 ocorrências, 193 consideradas graves. 903 pessoas ficaram feridas durante os quatro dias de operação. Por outro lado, os flagrantes de ultrapassagens proibidas aumentaram 51%. Foram 5.479 registros. Já a Polícia Militar Rodoviária registrou cinco mortes em 90 acidentes com vítimas. Um dos destaques foram as 182 infrações por embriaguez, sendo que 58 motoristas acabaram presos por esse motivo.